A cada temporada que passa, o Siege se torna um game ainda mais complexo e repleto de opções, e é normal que com a quantidade insana de operadores que você tem, você não saiba de tudo sobre todos eles. Então acaba que vira e mexe você acaba perdendo muitas partidas por não saber de algo que é relativamente simples daquele operador. Pensando nisso, eu separei 6 agentes pra te passar algumas dicas muito importantes. A começar com a Solis. Sim, parece besteira, mas a Solis é uma das agentes mais fortes do meta atual, e você precisa se aproveitar disso enquanto ainda tem tempo. A Solis tem um kit muito versátil e veloz, consegue pegar drones que seriam impossíveis de capturar sem ela, enfim. Porém, um ponto que eu vejo muito a galera pecando quando o assunto é o Spec I.O. é a verticalidade. Muita gente acaba perdendo o round por não saber como funciona o vertical, e isso até em níveis profissionais, rapaziada. Então o assunto é sério mesmo, mas vamos lá, vamos te explicar como que isso daqui funciona. Básico do básico. A Solis consegue enxergar o desativador enquanto ele estiver no chão, porém, e se ele estiver em cima de uma mesa? Como que a gente faz? Aqui eu vou partir do pressuposto que você já saiba diferenciar o que é em cima da mesa, e tem esse map design em mente, porque senão, foquem em aprender isso que vai ser bastante importante também. Mas se ele está em cima da mesa? Muito simples. Dá um passinho pra trás e taca a beriba de forma que não atinja o jogador, mas sim que abra uma linha de visão direta pra você conseguir pegá-lo com a sua arma. Você pode fazer isso com o bombe do CEO no banco, a mesinha do bombe da neve do chalé, e em todo o mapa praticamente tem como fazer isso. E uma dica de ouro que vai te ajudar é saber como funciona o design do mapa. Tem um detalhe que muita gente não sabe a respeito do design dos mapas, que o sentido das madeiras, elas podem te ajudar na verticalidade. Então, por exemplo, se as madeiras, elas estiverem indo assim, reto, ou elas estiverem vindo assim de lado, elas podem indicar o sentido da viga. Então, a viga, ela sempre vai estar no sentido contrário do que a madeira. Então, por exemplo, se aqui a madeirinha, ela está indo reta, se ela está indo assim no sentido da minha vertical, logo as vigas, elas vão estar na horizontal. Então, aqui no caso, se eu dar uma dosada, pum, todas as vigas, elas estão na horizontal pra eu conseguir fazer o vertical. Então, tá vendo? Pra eu abrir um pixel, eu não vou conseguir abrir um pixel fazendo assim, então é muito mais fácil eu entender que as vigas vão estar assim na lateral. E a mesma coisa aqui no banheiro, repara que a madeira, ela está indo para o lado, então se eu atirar, a viga vai estar de frente pra mim. E é exatamente isso, tá reparando? Então, isso daqui é uma dica muito de ouro pra você sempre conseguir fazer as suas varadas com mais eficácia. Outra área aqui, a madeira está indo de frente, a viga vai estar de lado. Então, guardou isso na sua mente, é GG. Madeira de lado, viga reta. Se a madeira estiver assim, de frente pra você, vai estar de lado. Então, aqui ó, madeirinha virada, viga reta. Guarde isso daqui na sua cabeça, que é GG, você nunca mais vai se perdendo vertical. Inclusive, a verticalidade é um ponto muito importante do Seed. E isso também se aplica a IQ, podendo salvar o Diffuser de baixo. O Pulse, que diferente das Solis, eles não salvaram, mas conseguem salvar posições mais complicadas, como em cima de cama, com a C4. E com a trajetória de arremesso, fica bem mais tranquilinho acertar esses spots. Enfim, pode aplicar essas dicas, que seu Delta de Vitória com a Solis vai explodir. Outra dica muito simples, mas que faz muita gente perder partidas por aí, é com a Oza e o seu escudo. Quantas vezes você já não fez todo aquele preparo de mapa, fez toda aquela playzinha prontinha, só chegar e plantar o desativador e vencer o round, e você simplesmente foi lá e tirou o escudo no lugar. Então, aqui vai uma dica de ouro pra você não fazer batatadas e ceninhas alucinantes como essa do vídeo. Pra não acontecer de você vir plantar e na hora que você vai tirar o escudo, muita gente desce aqui, pan, posiciona o escudo, dá um passo bem longo pra trás, de forma que não interaja mais com o escudo, e vai plantar. Só que daqui, dependendo da situação, aqui no caso não, você vai acabar saindo de uma posição segura e ficando vulnerável pra outras posições. Ou outra coisa que a galera costuma fazer também é virar de costas pra conseguir plantar, só que isso daqui tá tirando totalmente o seu cinto de segurança do que tá acontecendo aqui, Então, ó, no lugar disso tudo, vamos fazer de uma forma muito mais simples, colocou aqui o seu escudo, pump, posicionou bonitinho, pra você não correr o risco de você chegar aqui e tirar ele, muito simples. Só você pegar, olhar totalmente para cima e simplesmente segurar F. Sim, é só você fazer isso e você vai conseguir plantar bonitinho com o escudo bem na sua frente, não vai ficar preocupado com mais nada. Se você tiver o analógico, se você tiver o controle, joga toda a sua mira pra cima, segura o F, que ele vai tirar a opção de você interagir com o escudo, você vai conseguir plantar o defuser bonitinho, e depois, se você ainda quiser, você pode pegar o escudo aqui, ó, bonitinho, tirar, dar uma recuadinha e easy round, mano, coisa simples, coisa bela. Easy peasy, lemon squeezy, nunca mais vai perder um round de ousa na sua vida, meu irmãozinho. Outro operador que esse daqui foi um dos meus maiores amores quando eu comecei a jogar o seed foi o Fuse. O Fuse, muita gente sabe que ele é forte, bastante chato, inclusive agora com a Deadly Homem, jogar de escudo no Fuse se tornou uma opção muito viável, porque você pode juntar um cluster pré-posicionado em alguma posição do mapa com a proteção que o escudo te fornece. Dessa forma, você pode fazer cada finalização, que, meus amigos, é brincadeira. Mas, enfim, eu vou te passar uma dica de direcionamento. Muita gente não sabe, mas o cluster, ele tem um padrão de ativação. O Fuse, rapaziada, ele sempre vai ativar cinco granadas. Ele vai ativar, basicamente, duas para a direita, uma para baixo, exatamente de onde o cluster está posicionado, então a granada vai cair em uma linha reta, e duas para a esquerda. Como vocês podem ver no exemplo, bum, duas para a direita, uma centralizada e duas para a esquerda. Então, qual a referência que você tem que usar na hora que você vai tacar um Fuse aqui para você conseguir tirar o máximo de proveito possível? Ou a luzinha que fica no cluster, como, por exemplo, se você conectar aqui, você vai ver que vai acender uma luzinha. Então, sempre vai começar da direita da luzinha para a esquerda dela. Ou uma forma que eu acho muito mais simples de você posicionar os clusters, que você pega e vê as mãos do Fuse. Então, sempre o que está na mão direita do Fuse, nesse caso aqui, sempre na mão direita do Fuse, vai começar a ativação do cluster e vai terminar na esquerda. Então, dessa forma, por exemplo, se eu quero fazer uma limpeza nessa linha aqui do ouro, na situação do clube, eu coloco dessa forma. Então, vai começar da direita para a esquerda. Se eu quiser fazer de uma forma diferente e eu quiser que comece desse lado e termine aqui, eu viro. Então, o padrão que você tem que lembrar para você memorizar sempre vai começar na mão direita do Fuse. Então, colocou aqui, nessa linha, o que ele vai fazer? Ele vai vir dessa linha, pum, até ali. Como está no exemplo, de novo, dois para a direita, uma literalmente para baixo e duas para a esquerda. Ah, GC, mas e se eu colocar ao contrário sem pegar essa referência da mão? O que vai acontecer? Bom, no primeiro exemplo, vocês viram que eu consegui limpar todo o corredor bonitinho. Mas se eu pegar aqui, ao invés de colocar lateralmente, o que vai acontecer se eu colocar assim, de qualquer jeito? Pum, posicionei. O que vai acontecer simplesmente é isso daí. Todas as granadas vão cair juntas no corredor e você não vai ter nenhum aproveitamento disso daqui. Então, para você conseguir fazer aquela play completa, que você entra na frente do cluster e você não fica com medo de morrer, você posiciona ele aqui, por exemplo, eu vou ficar ali na posição do ouro. Eu posiciono ele assim, para a primeira granada já cair ali na direita e já livrar aquela área. E quando eu comeu dentro do bombe, por exemplo, na região do ouro, se liga só. Ativei aqui o cluster, pum, o cluster está na minha cabeça. Já vai cair aqui na direita primeiro, não devam me preocupar, o cluster está ativando do meu lado e eu não tenho nenhum medo dele cair perto de mim, porque eu sei exatamente o padrão que ele vai seguir. E isso é muito importante para você conseguir tirar o máximo de proveito do cluster. Por exemplo, se você quiser tirar o choque do alçapão do banheiro numa arma fronteira, por exemplo, você coloca o cluster de frente para a janela, na frente do móvelzinho que tem aqui. Quase sempre o Fuse vai conseguir tirar esse cair de sem grandes problemas. Ou se você quiser tirar gadgets e limpar o banheiro, você coloca ele de lado para a janela. E vez ou outra você pode até acabar pegando uma friquinha nesse bombe também. Então, entendeu qual que é a ideia? Grava que sempre a primeira granada vai cair para a total direita da mão direita do Fuse e usa isso como referência para começar a posicionar melhor os seus clusters, que a sua gameplay vai melhorar bastante. Ah, e uma dica muito importante, por favor, nunca, mas nunca, fique em cima de um cluster que você ativou. Porque pode acontecer da granada quicar no chão, voltar e bater no chão e você pode morrer para o seu próprio cluster. Então, toma cuidado porque o perforador, ele abre um pixel e aquele pixel pode ser o suficiente para te matar. Então, toma cuidado com isso daí. Falando do nosso atacante mais irritante, o Jacal, muita gente fica em desespero porque não para para raciocinar como funciona o Inox. Basicamente, existe um tipo de pegada para diferentes operadores, mas isso daqui você não precisa gravar. E sim que as cores vão dizer onde o jogador está exatamente pelo mapa. Então, a pegada vermelha, o adversário vai estar de 1 a 15 segundos longe de você. Então, vermelho, 5 spots. De 16 a 30 segundos, a pegada fica amarela, mostrando que está um pouco mais longe com 4 spots. De 31 segundos a 1 minuto, a pegada fica verde, mostrando que ele está distante com 3 spots. E depois, quando fica azul, quer dizer que o cara está muito, mas muito longe dali. Porque fica azul quando o jogador passou de 1 minuto a 1 minuto e meio daquela posição. Então, 2 spots. Você pode usar isso como base para não ficar spotando aleatoriamente qualquer pegada e economizar as cargas do Inox. E o principal dessa dica, como defensor você pode usar isso a seu favor. Baseado na quantidade de spots que você receber, você faz o retrospecto de onde que você passou na rodada e consegue descobrir exatamente onde o jacal está. Baseado na quantidade de spots que você recebeu, você consegue mensurar e puxar na cabeça onde você passou a 30 segundos, 40 segundos ou 50 segundos atrás. Essa é uma dica mais avançada, mas na hora que você gravar vai dar muito certo. Outro operador que vale a pena tocar no ponto é o Maverick. Até hoje tem gente que pensa que o Maverick só serve para hard breaching, como o Thermite, o Ace e a Ibana, mas ele tem muitas outras utilidades além disso. Você pode, por exemplo, utilizá-lo para entrar silenciosamente pelas barricadas. Basta quebrar aqui no cantinho, ó. Bum, entrou deitadinho, muito menos ruído do que você faria, por exemplo, dando duas barricadinhas e pulando através da barricada. Então, lembra que quando for necessário, simplesmente pegar aqui, ó, destruir aqui no cantinho. Bum, se ficou um pouquinho, você dava aqui mais um... Não, 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 pumps. Passou aqui, ó, bonitinho. Não fez tanto barulho. A pessoa vai ter que fazer muito mais esforço para te ouvir passando deitado pelo lugar do que se você quebrasse a barricada na base da porrada ou na base do... do tiro. Pois é. Outra coisa que você pode pegar, seguir essa linhazinha aqui, ó. Olha que coisa bela. Seguiu essa linha aqui, ó, com o maçarico do Maverick. Coisa bela. O cara de lá não consegue te ver, você não consegue ver ele. Veio aqui, ó, subiu nessa caixinha. Um. Inclinou para a direita. Um. Que coisa bela. Que coisa bela. Isso daqui é falta de sacanagem, meus amigos. Só que além disso, você consegue abrir uma parede inteira, gigantesca, sozinho com o Maverick de uma forma muito mais fácil do que parece. Basta fazer uma linha grande na parte de cima do reforço, certificando que você está tirando todas as extremidades, como o meio e as pontas do reforço, e outra um pouco mais abaixo. Isso daqui é perigoso, porque você pode acabar sentando na glock dos defensores, mas funciona legal de vez em quando. Nesse exemplo aqui do Planície Esmeralda tem até outra versão que dá para fazer, que você pode usar para abrir uma passagem completa e um pixelzinho na lateral. Se feito corretamente, você não vai precisar pedir para ninguém abrir para você, que já automaticamente vai estar tudo aberto quando você finalizar. E claro, nesse vídeo aqui hoje eu não vou mostrar para vocês como abrir um paredão, ou como Maverick acertar um alçapão, ou uma parede reforçada, mas tem uma outra dica que eu posso te passar. Você não precisa ficar expondo tudo isso daqui para deixar o pezinho à mostra. Você usa essa linha preta aqui como referência. Essa linha preta, ela vai ser sua maior amiga. Vem aqui, ó. Bonitinho. Eita, acabou o mousepad. Vai puxando aqui. Bonitinho, você abriu. E o pixel que a pessoa vai ter para pegar seu pé é muito menor. O que eu vejo a galera fazendo, por exemplo, nas partidas ranqueadas, ou abre assim. Que, mano, olha a diferença de altura de pixel. Aqui o Kaid consegue marcar tudo. Nesse lado aqui a diferença é mínima. Então para você morrer de pezinho é muito difícil. Sempre segue aqui a linha preta, ó. Segue aqui a linha preta. No final do dia, olha o pixel que abriu. Dá para ver nada, cara. Dá para ver nada. Então, abriu aquele paredão, nunca mais você vai morrer do pezinho. E por fim, uma dica que eu já compartilhei em outro vídeo aqui do Ace no canal. Da mesma forma que funciona com a Ibana, colocando um Selma na extremidade superior do reforço e outra na extremidade inferior, você consegue tirar o reforço por completo da parede e abrir depois com carga de demolição ou uma Zofia e Ashe da vida pode abrir também. Na hora que o reforço sumiu, as possibilidades são infinitas. E para essa aí, mais dicas com o Ace, acessa lá o guia completo dele que vai te ajudar bastante, te garanto. E essas são as dicas que eu tinha para compartilhar por hoje. Eu não sou um jogador profissional ou um exemplo de jogador bom mecanicamente falando, mas com o passar do tempo a gente aprende umas coisinhas que podem ajudar os novatos e até alguns veteranos também. Esse é o primeiro de três vídeos de dicas que eu quero postar aqui no canal. E se vocês tiverem outros operadores ou algum tópico que vale a pena trazer aqui adicionalmente a algum desses três vídeos já programados, comenta aqui abaixo no campo dos comentários. Eu quero muito saber a opinião de vocês a respeito. Será que compensa criar uma série de vídeos sobre isso aqui no canal? Não sei. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui, mas eu só tenho a te agradecer por toda a companhia durante todo esse vídeo. Eu espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho